A Capcom planeja lançar o Spawn em setembro e o game está sendo desenvolvido em conjunto com a empresa do próprio criador da série, Todd McFarlane. A adaptação deste sucesso dos arcades para o Dreamcast trouxe novidades, como o modo o Team Battle Tournament e a capacidade dos jogadores de configurar os estágios. A velocidade e definição dos gráficos são impressionantes. O Power Stone 2 é a sequência para o primeiro game de luta da Capcom para o Dreamcast. Quatro lutadores controlados por jogadores ou pelo computador podem disputar as batalhas que continuam acontecendo em cenários 3D limitados, como no Power Stone original. Mas agora são muito mais armas e itens, que podem até ser salvos e trocados com outros jogadores através do BMU do Dreamcast. O jogo sai ainda este ano e com certeza vai superar o antecessor. Já em Marvel vs. Capcom 2, mais de 50 personagens estarão à disposição do jogador, o que é um recorde em jogos de luta. Os combates podem ser disputados 3x3 e os lutadores de um mesmo time podem até combinar movimentos para executar combos gigantescos. A variedade de golpes e estratégias de luta é enorme e quanto mais você joga, mais personagens pode habilitar no VMU. Mais uma conversão de sucesso dos arcades. Claro que a série Street Fighter não poderia faltar no Dreamcast. Em setembro sai o Street Fighter 3, Third Strike. Entre as inovações estão o sistema de avaliação da performance do jogador ao final de cada luta e uma nova técnica que deixa as colisões entre os personagens muito mais precisas. Será que é o suficiente para manter o interesse do público pela série? Se você quiser ver o encontro de dois gigantes, então o game é o Capcom vs. SNK Millennium Fight 2000. Aqui você pode botar seus personagens preferidos das séries Street Fighter e King of Fighters frente a frente e deixar o melhor vencer. Pode até escolher qual o estilo de luta mais apropriado para você, da Capcom ou da SNK. Agora, então nada melhor do que um game no estilo clássico dos arcades. Sem muita sofisticação e sim um teste para os reflexos. É o Gun Bird 2 que será lançado em outubro. O objetivo é conseguir os ingredientes mágicos para a fabricação de um remédio capaz de curar qualquer doença. Só que para isso, você terá que passar por cima de hordas e mais hordas de piratas malignos. E nesta versão para o Dreamcast, a Morrigan da série Darkstalkers faz uma aparição especial. Olha a gatinha aí na direita. Bom, em se tratando de uma matéria na Capcom, obviamente a série Resident Evil não poderia ficar de fora. Os donos de Nintendo 64 terão o privilégio de conhecer os eventos que levaram aos acontecimentos terríveis da série Resident Evil. O prólogo da saga chama-se Resident Evil Zero e revela segredos por trás da tragédia em Raccoon City. Um dia antes de tudo começar. Você joga com dois personagens, investigando uma série de misteriosos assassinatos. O Playstation também ganha sua cota anual de Resident Evil com o Survival, um game de tiro em primeira pessoa, de história independente do resto da série. A gente já deu o preview da versão japonesa do jogo aqui no Star Game. Mas o quente mesmo para o Playstation são as continuações. Breath of Fire 4, com visual incrível e várias inovações em relação aos antecessores. Como a habilidade de se transformar em dragão. E o Dino Crisis 2, cheio de dinossauros e ação até debaixo d'água. O jogo sai em outubro e se o primeiro já foi um sucesso, imaginem este. Um dos heróis mais famosos e queridos da Capcom também está de jogo novo. Com a continuação do apenas regular Mega Man Legends, em que o Mega Man aparece em 3D. E às vezes até sem o seu característico capacete. O herói também estará no Mega Man X 5, que segue a linha mais clássica de games do robô azul e será lançado em novembro. Esse game é somente para um jogador. Você pode optar entre o Mega Man X ou o Zero, em qualquer estágio. E finalmente o Playstation 2. Claro que o console não poderia estrear sem a Capcom batizá-lo com um jogo da série Street Fighter. E pensar que a nova geração de gamers vai conhecer esses personagens já com essa definição toda. É o Street Fighter EX 3, que será lançado junto com o console novo. Mas o jogo de visual mais impregnante era o One Musha Warlords. Uma saga que se passa no Japão feudal do século XVI. E que só poderia mesmo ser contada num console de última geração. A história do game é do mesmo pessoal responsável pela série Resident Evil. E o personagem principal tem o rosto e a voz de Takeshi Kanishiro. Um ator bastante famoso no Japão. É esperar pra ver. Uma bela seleção que a Capcom tem 40 anos. E estão sendo muito aguardados pelos gamers. O primeiro é o Ridge Racer 5 para o Playstation 2. Graficamente, o jogo é no mínimo impressionante. Ao ponto de alguns desavisados confundirem as cenas em computação gráfica com filmagens reais. Tamanho e número de detalhes dos carros e pistas. A jogabilidade é parecida com a dos primeiros games da série. E infelizmente, esta quinta edição não traz nenhum aspecto inovador. Mas o game vai agradar a qualquer um que curta o gênero jogos de corrida. Mesmo aqueles que estão acostumados a títulos com mais opções e modos de jogo. Se você já está babando aí na gravata, calma, calminha. Falta pouco. O Ridge Racer 5 será lançado juntamente com o Playstation 2. E o console, você já sabe, sai dia 26 de outubro. A história se repete. Se você se lembra, o primeiro Ridge Racer 5 inaugurou a série dos 32 bits. Quando o Playstation original foi lançado. O outro grande destaque da Namco é o Tekken Tag Tournament. Mais um capítulo nesta saga mais do que vitoriosa. Juntos, os outros gamers da série já venderam milhões. E esta nova versão, para mais um sucesso dos arcades, deve seguir o mesmo caminho. Como o próprio nome diz, a principal inovação em relação aos games anteriores. É a possibilidade das lutas em Tag Teams, ou duplas de lutadores. Mas quem já é PhD em Tekken, e cansou de lutar nos outros jogos da série. Talvez não se deixe seduzir por esta nova versão. Por outro lado, o Tekken Tag Tournament, é a melhor maneira, de um gamer novato, entrar em contato com a série pela primeira vez. Cada título novo de Playstation 2, faz a gente ficar ainda mais ansioso pela chegada do console, não é? Bem, com títulos de estreia como esses, a Namco já pode se preparar para abrir as portas de seus cofinhos. Eles vão ficar muito cheios.